O sol brilha como nunca. O verde afagado pela chuva cresce rapidamente. Toda a natureza reage aos estímulos da vida e se enche de cores. Mas esta não é uma primavera como as outras. Desta vez existe mais vida. Uma energia cada vez mais forte toma conta da cidade, que se tinge de cores mesmo na aridez do asfalto e da pedra. Ribeirão vive a sua primavera política. A chuva de ideias de renovação agora faz florescer nas ruas as cores da bandeira da Frente Popular Democrática. As cores que vão transformar a cidade e manter a primavera ensolarada da democracia. Nesta segunda-feira o Partido Verde plantou uma árvore no Parque Ecológico de Ribeirão. Um ato simbólico no Dia da Árvore para confirmar o compromisso da Frente Popular Democrática com a preservação do meio ambiente. Vocês sabem que a força de todos, um em cada quarteirão, sendo o nosso representante, conversando com todos os vizinhos, chamando para conhecer a nossa proposta, para participar da nossa campanha. Com certeza ninguém vai tirar a Palocci Joaquim Rezende do segundo turno. O comitê de Palocci anda assim, cheio de gente querendo participar da campanha que mais cresce na cidade. Cresce tanto e tão rápido que algumas pesquisas nem conseguem acompanhar e ficam para trás. Desde que lançamos a ideia do amigo do quarteirão, toda a cidade se mobilizou. Vamos conhecer uma amiga do quarteirão lá do Quintino Face 2, Rosiclér Gomes. É quem faz a campanha de Palocci na rua Antônio Redígulo, onde aliás tem sido muito bem recebida. Ela dedica um pouco do seu dia por Palocci, porque acredita nas propostas que vão mudar Ribeirão. Eu acredito no Palocci, né? E acho que se todo mundo fizer isso, ser amigo do quarteirão, a gente vai conseguir eleger ele para prefeito. Feliz do candidato que tem a própria mãe entre seus cabos eleitorais. Vamos ver de novo o trabalho de Dona Toninha nas ruas de Ribeirão, defendendo as ideias de seu filho Palocci. Esta é a Antônia de Castro Palocci, a Dona Toninha, como ela é conhecida na cidade. Dona Toninha é a mãe do prefeito Palocci. Nesta campanha, ela é um exemplo de dedicação. Começa mais um dia e ela reinicia seu trabalho. No corpo a corpo diário, ela está na frente com Palocci, visitando casas, panfletando e explicando o programa de governo para quem passa. Conhecida por sua atuação como presidente da Associação de Moradores do Castelo Branco Novo, Dona Toninha trabalha lado a lado com Palocci. Quem a conhece não se surpreende, porque já sabe da sua dedicação e de seu amor pela família. Como é que você se sente vendo tanta gente aplaudindo seu filho, mesmo embaixo de chuva? É muito emocionada, porque a gente faz tudo para isso acontecer. E eu estou muito feliz, porque nas ruas você sente a alegria, a emoção desse povo, ao vir abraçá-lo todas as horas que a gente está na rua. Está confiante na vitória? Estou confiante. No dia 3, eu chamo todo o povo a vir para frente, gente. Venham para frente com a gente. Depois desse que foi o maior comício dessa campanha eleitoral, ninguém consegue esconder mais que a campanha da Frente Popular, a que mais cresce em Ribeirão Preto. E cresce por causa de você, que se somou a nossa militância nessa campanha, no seu bairro, na sua escola, na sua fábrica, no seu local de trabalho. Nós vamos vencer essas eleições, porque os nossos militantes fazem a campanha acreditando no sonho de realizar um governo democrático em Ribeirão Preto. Porque você já chegou à conclusão que os velhos políticos que fazem novas promessas nessa eleição não vão cumprir o que dizem, porque já tiveram 30 anos para fazer aquilo que eles prometem de novo. Chegou a hora da verdade e dessa vez nós vamos chegar à Prefeitura junto com você. E é junto com você que nós vamos realizar o primeiro governo popular da nossa história. O segundo turno está aí e nós vamos estar lá juntos. Nesta terça-feira, Palocci vai ao Jardim Presidente Dutra 2, a partir das 4 da tarde, onde participa a noite de mais um comício da Frente Popular Democrática na Praça do Bairro. E na quarta-feira, Ribeirão vai assistir a mais uma passeata pelo impeachment do Presidente Collor, convocada pelo Movimento Pela Ética na Política. A concentração começa às 4 da tarde na Praça da Catedral. Põe a sua voz nesse protesto. Vamos mudar o Brasil, mudando o Ribeirão. Muda, Ribeirão! Não se esqueça, em 3 de outubro, para mudar Ribeirão, você deve votar em Palocci. Não vote no primeiro que aparecer. Marque o segundo quadrinho e vote 13. Vote em Palocci. Palocci na Prefeitura, nada será como antes. A vida se renova e nasce em novos horizontes. A hora é pra vencer, mudar é pra valer. Censar as injustiças derrondadas com você. Um mundo diferente, um mundo diferente, um mundo pra frente, levar a nossa estrela ao peito dessa gente. Palocci está na frente, a frente é a gente. Gente sempre unida, ninguém quebra essa corrente. Palocci está na frente, a frente é a gente. Gente sempre unida, ninguém quebra essa corrente. Candidatos a vereador do PT. Ribeirão precisa mudar. Nossos problemas de saúde, educação, habitação, continuam se acumulando. Nós não temos mulheres também participando da política em Ribeirão Preto. Nós precisamos de homens e mulheres combativos que possam criar soluções para os nossos problemas. Por isso, vote Palocci Prefeito, Joana Vereadora. Zé Alfredo tem vivência política para ter um grande mandato como vereador. Já fez isso, inclusive, na luta pelo ensino noturno e em outros momentos importantes da vida pública da cidade. É por isso que nós estamos empenhados na sua eleição, com a certeza que na Câmara de Vereadores será uma voz firme, decidida, democrática, defendendo os interesses dos trabalhadores e a transformação da cidade. Dia 3 de outubro, o Ribeirão tem o compromisso com a mudança. Nós acreditamos que é possível construir uma cidade mais humana. Isto só será possível com a participação de toda a sociedade e seus segmentos. Comunidades de base, movimento sindical, popular e partidos políticos. O vereador deve garantir a participação de todos neste processo. Viver é preciso. No ano passado, fiz um projeto de lei para que a Prefeitura construísse uma fábrica de blocos. Mas o prefeito e vários vereadores não aprovaram. Agora, época de eleições, o candidato do prefeito está prometendo construir a fábrica de blocos. Você acredita nisso? Pense bem. Vote Palocci Joaquim e para vereador, escolha um candidato da frente. Eu conheci o Jair Jorge há muito tempo, quando em momentos difíceis da categoria bancária, ele assumia a luta dessa categoria. E a partir disso, a sensibilidade dele em torno das preocupações da classe trabalhadora aflorou de maneira muito forte. Dá uma grande qualidade. Como presidente do PT, me orgulho da coerência política e da rigorosa fiscalização do Executivo exercida por nossos parlamentares. Com seu apoio, travaremos na Câmara Municipal uma luta incansável pela ética na política e por uma ribeirão mais justa e mais humana. Vote Dona Isete Rosa com Palocci e Joaquim. O verador na nossa cidade não pode ser confundido com despachante de luxo. E muito menos receber da comunidade um salário de Marajá. Por isso, dia 3 de outubro, evite votar nos candidatos comprometidos com alto enriquecimento. Vote na honestidade. A honestidade aqui na cidade tem cara. Palocci Prefeito e de Mundo Raspante Verador. Companheiros e companheiras de Ribeirão Preto e Bonfim Paulista, sou candidato a vereador pela primeira vez. Venho pedir seu voto para chegar à Câmara Municipal e fazer do meu mandato um instrumento na luta dos trabalhadores e do povo em geral. Vote França com Palocci e Joaquim. Nada será como antes. Eleito vereador, trabalharei com o povo. Juntos, eu e o povo, montaremos projetos que vão de encontro às necessidades da classe trabalhadora e da sociedade civil. Por esse motivo, peço seu voto. Meu nome é Juarez Diogo, número 13.650, com Palocci e Joaquim Rezende, sem medo de ser feliz. Como vereador, quero lutar para que a rede pública de ensino de nossa cidade ofereça uma educação de bom nível para nossas crianças e jovens. Conto com você, que acredita que podemos fazer da educação uma alavanca para o progresso social. Agradeço aos meus colegas professores, aos queridos alunos e as alunas, aos senhores pais, pela grande força que estão dando à nossa campanha. Companheira e companheiros, estou entrando na sua casa, tendo essa liberdade para pedir o seu apoio. O seu voto, dia 3 de outubro, vote Coimbra 13.644. Para mudar Ribeirão, nós temos que estar junto. Porque enquanto você tem um salarinho assim, a Câmara vota um salário alto. Vamos mudar com Coimbra lá. Lutando por uma política justa, na Câmara pretendo fazer valer os nossos direitos de cidadão. Trabalhando por mais emprego, pela saúde, educação e segurança. Peço o seu voto em 3 de outubro. Estamos com Palocci e Joaquim Rezende. Sou presidente da Associação de Moradores do Recreio Internacional. Lutei por caminhão de lixo, telefone público, caminhão para puxar a galhada. Denunciei as casas construídas em cima de um antigo lixão. E vou continuar fiscalizando. Com Palocci e Joaquim Rezende, nada será como antes. Melhorar a segurança em nossa cidade é fundamental. Assim como modernizar e desenvolver Ribeirão Preto. Precisamos também de empregos e uma estrutura urbana, moderna e funcional. Esta será minha luta na Câmara Municipal com Palocci e Joaquim Rezende na Prefeitura. Trabalhador, conto com você no dia 3 de outubro, para que possamos mudar Ribeirão Preto. Na área de lazer, escola e creche, juntamente com Palocci e Joaquim Rezende, nada será como antes. Os estudantes estão na rua e a esperança está de volta. Em 89, Ribeirão elegeu Lula como presidente, sem medo de ser feliz. Agora, Ribeirão vai continuar na frente. Com Palocci, Joaquim e Genival, nada será como antes. Palocci tá na frente, a frente é a gente, gente sempre unida, ninguém quebra essa corrente.